Alô, pessoal, eu só vou pedir que a gente vai dar início às perguntas, que se identifiquem e que possam fazer as perguntas pelo microfone, por favor. Bom dia, Joana, da Folha de São Paulo. Duas perguntas, ministro. É uma dúvida sobre a regulamentação da MP dos fumódromos, que é uma dúvida se poderia ter fumódromo em empresa privada. Vamos dizer, um escritório e ali é um ambiente de acesso público ou não é? Essa é uma questão específica, se vai valer para tudo sendo privado ou público? E varanda, que era uma questão que o senhor já tinha falado que não poderia, só para reafirmar. E sobre o sobrepeso e a obesidade, se a gente vai aumentando 1% ao longo dos últimos três anos, 47, 8 e 9, significa que a gente tem quase 2 milhões de brasileiros por ano entrando nessa margem dos sobrepesos. Se eu não estou enganada, é isso. Nos últimos três anos, nenhuma das medidas adotadas nos últimos anos teve impacto nisso? Deveria ter sido maior, menor? Ou é porque não teve impacto ainda as medidas que foram adotadas? Obrigada. Em relação à regulamentação, lógico que ela está em construção ainda. Ouvimos sugestões da sociedade civil, ouvimos sugestões de especialistas, das várias áreas de governo, porque a regulamentação é ampla, envolve outras áreas de governo. Mas a própria lei sancionada, ela deixa muito claro, primeiro, que o local de trabalho é um espaço público. O local de trabalho é um espaço público. Então, ela deixa muito claro isso. A própria lei já estabelece isso como regra. Ou seja, o local de trabalho, espaços coletivos e o local de trabalho são locais que têm que ser livres de tabaco. E todo local que possa ser permitido o uso do tabaco, ele não pode ter conexão com outros locais onde não pode ter. Ele não pode ter o mesmo sistema de ar. Então, um exemplo, shopping centers, que é a pergunta de todo mundo. Você não pode ter um fumódromo dentro do shopping center, porque ele tem conexão de ar, de circulação comum a outros espaços públicos que têm que ser livres de tabaco. Então, a própria lei já estabelece isso. O mesmo em relação às varandas. A varanda num bar está dentro de um espaço que é público. A lei já estabelece claramente isso. O processo de regulamentação vai detalhar algumas condições daquilo que a lei já estabelece. Então, a lei sancionada, por exemplo, a Dilma, proíbe fumódromos no nosso país, proíbe espaços para o uso do tabaco em qualquer local público coletivo no nosso país. O segundo, em primeiro lugar, o programa Academia da Saúde, os acordos da gordura, do sal e o sal na escola foram medidas tomadas no ano passado, em 2011. O que é estatisticamente significativo é a evolução de seis anos na tendência de excesso de peso. A gente não pode dizer que a evolução de 1% de um ano para o outro, ela isoladamente é estatisticamente significativa. O que é significativo é que desde 2006, são seis anos de pesquisa, nós saímos de 43 para 49, seis pontos, o que mostra que tem uma tendência de excesso de peso na nossa população e uma tendência também do crescimento da obesidade. E é por isso que é fundamental essas medidas tomadas no ano de 2011, porque agora é a hora de virar o jogo. Não se reverte uma tendência de obesidade de um ano para o outro. Por isso que intensificar as medidas tomadas em 2011, o Ministério da Saúde colocou à disposição de estados e municípios 4 mil polos de academia da saúde para construir o espaço de atividade física e custear, manter profissionais de saúde que orientem a atividade física. O acordo com a indústria para a redução de gordura e de sal, a iniciativa do Programa Saúde na Escola agora no ano de 2012, o acordo com as escolas particulares, são medidas que o Ministério da Saúde toma no sentido de virarmos o jogo em relação à tendência do excesso de peso e de obesidade no nosso país. E nós acreditamos que esses dados do Vigitel reforçam também a mobilização no conjunto da sociedade, reforçam o papel que vocês têm tido da imprensa em orientar cada vez mais a população sobre isso, sobre essa tendência, reforçam a mobilização dos entes privados, de outras políticas públicas, para que o Brasil possa, sim, reverter esse jogo. Para nós tem uma tendência que é nítida, o Brasil ainda está muito distante, não só dos Estados Unidos, mas de países vizinhos como Argentina e Chile, mas agora é a hora de virarmos o jogo, de adotarmos o tema do excesso de peso e de obesidade como um problema de muita atenção na saúde pública no país, é um problema que afeta a saúde no presente já dos brasileiros, ou seja, quem tem excesso de peso e tem obesidade, sejam a idade que for, inclusive crianças, acarretem mais problemas de saúde no presente dessas pessoas e também revertemos esse jogo é para evitarmos uma geração de obesos no futuro, com impactos futuros na saúde dessas pessoas também. Ministro Maíra, do Grupo RBS, Porto Alegre repete mais uma vez dados bem importantes e preocupantes com relação à obesidade, ao fumo, ao sobrepeso. Aqui o senhor atribui essa questão e o que está sendo feito para modificar, já que se fala que é uma questão cultural, e o que explica que Santa Catarina, que é logo ao lado e que tem hábitos bem semelhantes, por outro lado, apresenta bons índices de prática de exercício, não é preocupante com relação ao sobrepeso, então fazer um comparativo nesse sentido para a gente. Eu diria que tem dois fatores. Um fator que faz com que Porto Alegre possa ter maiores riscos como excesso de peso, obesidade, tem a ver com a faixa etária, com a distribuição demográfica da população de Porto Alegre. Uma das cidades que tem maior presença de idosos, comparado com outras cidades também. Então, esse é um fator importante que não pode ser descartado. Ao mesmo tempo, qual que é a diferença que existe entre Florianópolis e Porto Alegre? São espaços públicos para atividade física. O desafio das nossas cidades é termos cada vez mais espaços públicos para atividade física, independente do poder aquisitivo das pessoas. Os nossos dados mostram que as pessoas com faixa de renda maior e com escolaridade maior praticam quase o dobro de atividade física no período do lazer, porque tem acesso a alguns espaços. Além da orientação, tem acesso a alguns espaços. Termos cidades que tenham mais espaços físicos públicos para atividade física e a contribuição do Ministério da Saúde são as academias da saúde, mas tem outras contribuições possíveis que as cidades podem fazer, ciclovias, parques, revitalizar seus espaços públicos. É fundamental para evitarmos o crescimento do excesso de peso e da obesidade no nosso país. Então, essa é uma ação fundamental. A outra, que tem a ver com o tabagismo, tem a ver com a presença, não só da indústria, questões culturais, mas a forte presença da produção do tabaco no Rio Grande do Sul, que faz com que o hábito, o tabagismo no Rio Grande do Sul seja muito maior do que outros estados do país. Nós achamos que o que só reforça a importância de adotar-se políticas cada vez mais restritivas nesses espaços também. não só as ações de publicidade, de orientação, mas termos ambientes livres do tabaco no estado do Rio Grande do Sul. A lei nacional agora permite que, independente de leis municipais ou estaduais, você garanta espaços livres do tabaco. Bom dia, ministro. Narla Guiá, da Rede Amazônica. A gente viu que os estados da região norte são os que menos consomem frutas e hortaliças. E aí, eu queria que o senhor falasse o que o senhor atribui a isso. Eu queria fazer outra pergunta. Eu vi que os polos de academia vão ser implementados 14 na região norte. Eu queria saber quando isso vai acontecer, quando vão ser criadas e implementadas. Eu não estou com o número certo aqui, mas certamente deve ser mais do que 14 na região norte. Depois, até, nós estamos distribuindo 4 mil em todo o país, mil já apresentaram projetos, por isso já foram contratadas. Tem mais mil que deverão ser contratadas esse ano. E a nossa previsão é fazer 4 mil até 2014. Então, depois a gente precisa passar, eu acredito que sejam mais do que 14 em todos os estados, pegando todos os estados da região norte do país. Tem hábitos, são hábitos culturais, tanto em relação às frutas. Eu morei um tempo na região norte do país e sei que frutas não, até se ingeria bastante, mas hortaliças não faz parte de um hábito. Inclusive, tem dificuldade de chegar nas grandes cidades, é difícil chegar a hortaliças, o preço é mais elevado que outras regiões do país, não é só cultural, mas o acesso a isso, o que só reforça a importância de nessas cidades, sobretudo naquelas capitais mais isoladas, como Manaus e Rio Branco, se reforçar o acesso à população. Por isso que as políticas da merenda escolar, políticas públicas para os hábitos alimentares possam ser fundamentais para mudar esse hábito na população. O que não significa que não seja uma população que também não coma outras coisas positivas, como mais peixe, e que por isso não é registrado na nossa pesquisa, e por isso possa ter hábitos interessantes também. Em relação aos polos, eu acredito que sejam mais de 14, mas depois a gente fecha o número certo sobre todos os estados da região norte do país. Agora, esse número pode e deve crescer. O Ministério da Saúde colocou 4 mil à disposição de estados e municípios. Os estados e municípios estão apresentando projetos, mil foram contratados em dezembro do ano passado, a previsão é contratar mais mil esse ano, e nós queremos ampliar cada vez mais os espaços. Tem um dado que mostra que uma pessoa que tem um espaço público para atividade física próximo do local de moradia, a realização de atividade física é 30% maior do que uma pessoa que não tem um espaço público para atividade física próximo do seu local de moradia. Então, é um dado que mostra a importância de termos cada vez mais, nas regiões onde se concentra a população com mais baixa escolaridade, menor faixa de renda, que é exatamente aquela que menos faz atividade física, temos espaços públicos. O programa Academia da Saúde, onde ele já funciona, ele mostrou, projetos para outros que nós acompanhamos, que só o fato da Academia da Saúde existir naquele bairro, aumentou em 30% a atividade física na população daquele bairro. Então, pessoas que não fazem atividade física, ao ver, quando está indo para o trabalho, está indo para a escola, está se deslocando, ou se comenta no bairro quem foi na Academia da Saúde, ao saber essa notícia, passam a fazer atividade física, independente de frequentar ou não a Academia da Saúde. Então, a importância de espaços públicos visíveis, de acesso livre, que não exige qualquer tipo de pagamento, com orientação profissional de saúde, para revertermos, aumentarmos a atividade física na nossa população. Bom dia, Carolina Curvelo, da Rede Vida de Televisão. Bom, ministro, gostaria que o senhor pudesse destacar um pouco sobre a alimentação dos brasileiros. Ela ainda é muito rica em gordura, e como que pode ser mudado esses hábitos alimentares, e qual a importância de se consumir frutas e legumes, já que esse consumo ainda é muito baixo entre os brasileiros? Todos os dados mostram que os hábitos alimentares, podem ter dois impactos. O primeiro impacto direto, não só no excesso de peso e na obesidade, que pode levar a um conjunto de doenças, como doenças cardiovasculares, doenças articulares, mas também alguns tipos de cânceres têm relação direta com o hábito alimentar. Todos os cânceres de estômago, de intestino, do trato gastrointestinal têm relação direta. Obesidade têm relação direta com cânceres de mama, câncer de estômago, câncer de intestino também. Então, alimentar-se bem é o primeiro passo para ter uma saúde, condições de vida saudável, uma qualidade de vida saudável. E nós precisamos agir nas duas frentes. De um lado, como a nossa população é cada vez mais urbana e tem cada vez mais acesso a produtos industrializados, temos uma oferta maior de produtos industrializados saudáveis para a nossa população. Então, o acordo que nós fizemos de redução de gordura, o acordo que nós fizemos de redução de sal, o acordo que não foi só com a indústria, mas também com a rede de supermercados, para que eles coloquem mais visível à população, aos usuários, aos consumidores, aonde estão os produtos mais saudáveis. Colocar mais visível, por exemplo, o leite desnatado, que reforce o hábito desses produtos da nossa população. E o segundo são políticas públicas, não só de orientação, de educação, mas de acesso a alimentos mais saudáveis. O que nós estamos fazendo na escola é exatamente isso. Nós, durante uma semana, colocamos profissionais de saúde dentro das escolas públicas do nosso país, foram acompanhadas já 6 milhões de crianças, serão 14 milhões até o final do ano, nas escolas públicas, nos municípios que aderiram ao programa Saúde na Escola. E esses profissionais foram para orientar, conversar com os pais, com os professores, avaliar, fazer a avaliação nutricional das crianças e também, junto com o Ministério da Educação, acompanhar a qualidade da merenda escolar. Nós acreditamos que os hábitos, uma parte dos hábitos alimentares, se constrói já na infância e na adolescência, no ambiente escolar. Então, tem uma merenda escolar mais saudável, seja na escola pública ou seja na escola particular, por isso nós fechamos esse acordo com a Federação Brasileira de Escolas Particulares, pode contribuir para mudar o hábito dessas crianças e dos adolescentes, com isso melhorar a saúde das crianças e dos adolescentes já no presente e evitar uma geração de obesos ou excesso de peso no futuro. Ministro. Pessoal, vamos para os encaminhamentos já, está só mais uma. Está. Carolina da Rádio CBN, eu queria saber se tem alguma política direcionada para homens, principalmente porque a gente viu que a maior parte, a maioria já está acima do peso e pelo que a pesquisa revela, a consequência justamente da alimentação, que é rica em gordura e pobre em hortaliças. O Ministério estuda alguma coisa direcionada para a população masculina? Tem duas grandes ações. Por um lado, o acordo com a indústria e com a rede de supermercados, exatamente para essa população que cada vez mais tem um acesso a produtos industrializados, sobretudo os homens que trabalham mais fora, estão mais, normalmente trabalham, se alimentam mais fora do local de casa e são consumidores de produtos industrializados, possam ter acesso a produtos mais saudáveis. É uma política que impacta a população como um todo, mas nós acreditamos que pode impactar também os homens. E as ações de estímulo à atividade física, elas ultrapassam, não só as academias da saúde, os espaços públicos perto de casa, mas também entram no espaço de trabalho, no local de trabalho. Nós temos uma grande ação junto com a Confederação Nacional de Indústrias, a CNI, que avalia condições de saúde dos seus trabalhadores, têm um inquérito permanente e políticas de estímulo à atividade física entre seus trabalhadores, sobretudo do sexo masculino. Tá certo, então. Eu queria agradecer a presença de todos. Obrigado, senhoras e senhores. Todos esses dados você pode conferir no site do Ministério da Saúde, www.saude.gov.br Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.